Música Apresados alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de gestão da vigilância à saúde. É um prazer estar com vocês novamente administrando essa disciplina e ela será dividida em duas videoaulas. A primeira contemplará a nossa primeira unidade e a segunda videoaula as duas segundas unidades. Vamos ao conteúdo programático. Aqui como vocês podem ver tem a nossa emenda, o objetivo é apresentar e discutir os principais conceitos, os aspectos comuns, as vigilâncias que hoje aprenderemos, bem como as suas especificidades, as questões institucionais e os desafios para a gestão descentralizada. Como vocês já sabem, existe uma avaliação semestral, atividade avaliativa e a participação nos fóruns que também serão avaliados. Como vocês podem ver, o nosso caderno didático é dividido em três unidades e no primeiro momento nós vamos discutir, na nossa primeira videoaula, essas vigilâncias do campo da saúde, onde nós colocaremos as questões dos diferentes significados, a questão do desenvolvimento desigual dessas vigilâncias, conceito de risco, entre outros conceitos. Na nossa segunda unidade, que será contemplada na nossa segunda videoaula, a gente vai ver como que se dá essa estruturação dessa gestão dos sistemas nacionais das vigilâncias, pensando na perspectiva nacional, internacional, como que ela é organizada, frente à perspectiva do SUS, entre outras situações. Em a unidade 3, que a gente vai falar um pouco do cuidado em saúde e a questão da qualidade de vida, que é a partir dessa perspectiva que a gente vai ver, com a incorporação do SUS, que a saúde passa a ser vista não como ausência de doença, mas, sobretudo, como um emaranhado de situações que vão proporcionar essa saúde, desde as questões biológicas, físicas, sociais, entre outros. E, em falar de vigilância, primeiramente, a gente tem que dizer o que é vigiar. O que é vigilância? Então, vigilância é vigiar, é estar atento, é cuidar. E o que é a saúde? Como eu falei com vocês, na perspectiva dessa universalidade, nesse novo conceito de saúde, a partir do que a gente viu na primeira disciplina de políticas, de fundamentos e diretrizes do SUS, a gente viu que a saúde deixa de ser sinônimo de ausência de doença e ela passa a ser vista numa perspectiva mais ampliada, de condições sociais, econômicas, biológicas. Então, essa saúde passa a ser o mais completo bem-estar, tanto físico quanto mental e social. Partindo da perspectiva de que um sujeito, um indivíduo desempregado, ele pode não estar doente, mas com o passar do tempo e com o perdurar da situação, ele pode desencadear situações de saúde em função dessa questão de contexto econômico e social, por exemplo, uma gastrite, uma depressão. Então, a gente vai pensar a saúde agora como algo muito mais completo e não pensando só na perspectiva da ausência de doença. E a vigilância em saúde é o quê? Então, são múltiplos conhecimentos. A gente vai ver que vai ser transversal e vai pensar sempre da perspectiva também das ciências sociais, da questão do meio ambiente, sempre associado à questão da saúde. Então, a gente vai ver que envolve as ações coletivas de promoção e prevenção à saúde. Então, a gente não vai pensar como escolhas individuais, mas pensando no contexto geral e principalmente no contexto coletivo. Então, na perspectiva de Langmuir, a vigilância é a observação contínua das distribuições e tendências da incidência de doenças mediante a coleta sistemática, a consolidação e a avaliação de informes de morbidade e mortalidade. Assim como de outros dados relevantes, é a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-lo. Então, para a gente falar se existe, se aumentou um vetor, se houve um aumento de uma doença, de uma incidência de uma doença, a gente precisa conhecer. E a partir que a gente vai ver também nessa disciplina, a questão da importância dos indicadores e na disciplina mais adiante, desses indicadores de saúde para a gente tentar dimensionar. É claro que a gente vai perceber que não só os aspectos quantitativos desses indicadores, mas também pensar, pela perspectiva das ciências sociais, em aspectos também mais qualitativos. A gente inicia falando das vigilâncias no campo da saúde e a gente vai ver de onde surge qual que é a origem a partir de uma portaria que vai mostrar quais são esses componentes da vigilância da saúde, que a gente vai ver que vai abarcar a vigilância da saúde de uma forma geral. Ela é composta pela vigilância epidemiológica, a promoção da saúde, a vigilância da situação de saúde, a vigilância em saúde ambiental, da saúde do trabalhador e da vigilância sanitária. Então, o que a gente vai... segue um questionamento para vocês. Qual das vigilâncias você mais conhece? A gente vai ver que elas vão diferir de acordo com os municípios. Isso vai depender da questão da infraestrutura do município, dos fundos ali, de quanto que tem a questão do financiamento para essas vigilâncias. Então, vai depender de vários fatores. Então, a pergunta que eu lanço é, qual das vigilâncias você mais conhece? Porque a gente vai ver que usa muito vigilâncias no campo da saúde ou vigilâncias em saúde. Por que usar plural? Por que a gente não usa o singular? Então, pensando a perspectiva de que vigilância da saúde, vigilância na saúde, vigilância à saúde e vigilância em saúde. Então, a gente vai ver que a ocorrência dessas vigilâncias, ela se deu ao longo do tempo, desde a criação, de uma forma desigual. Então, cada vigilância, ela evoluiu de forma diferente em relação às outras. E pensando na perspectiva da vigilância em saúde pública, que é o nome proposto e utilizado desde a década de 80, para essa vigilância epidemiológica. Então, quando a gente fala dessa proposta de usar no plural e não no singular, a gente tem que falar que existem vários significados de vigilância da, na, à e em saúde. Então, a vigilância à saúde, ela abarca um imenso guarda-chuva. Foi até a alusão que o próprio autor fez de um guarda-chuva, né? Ou seja, ela tenta amparar um número maior de significados. Então, ela busca articular tanto práticas que são dispersas e heterogêneas. Quando a gente vai comparar algo que é homogêneo, é mais fácil. São coisas iguais e a gente tenta comparar. Mas nessa perspectiva da vigilância à saúde, a gente vai pegar questões que são heterogêneas. E é a partir dessa heterogeneidade que a gente vai tentar discutir essa questão da saúde coletiva. Então, são interesses diversos e individuais, mas a gente vai ter que unir na perspectiva de um interesse coletivo e pensar no bem-estar coletivo. Então, com a ampliação dessa questão, dessa discussão da vigilância epidemiológica, a gente vai ver que vai abarcar a questão das doenças transmissíveis, e não só as transmissíveis, também como as não transmissíveis. E os fatores de risco, né? O que me faz estar mais propenso a uma doença, a um agravo? Então, vai discutir também essa questão do risco, o que não quer dizer que é um fator determinante. Ele pode ser probabilístico, uma probabilidade de quem fuma há muitos anos de ter uma certa doença, ou quem faz o uso de álcool prolongado que tem uma certa doença. Então, a gente fala de uma análise probabilística e não de uma análise determinística. A gente vai ver que há vários fatores que vão tanto determinar, quanto condicionar os problemas de enfrentamento dessas questões da saúde. E vai ser incorporada também, a partir dessa perspectiva de um caráter individual. É claro que pensar em saúde pública, a gente não vai pensar na perspectiva individual, mas são somatórios de várias práticas individuais que a gente vai tentar analisar uma prática que é coletiva. O que a gente vai ver? Que a questão da vigilância epidemiológica, ela obedece uma racionalidade técnica sanitária, ou seja, são técnicos que vão dizer a forma de se fazer, como fazer, para que a gente alcance aquele objetivo que é esperado. A vigilância sanitária, ela já é mais político-jurídica, né? Ela vai fundamentar em normas, né? Para quê? Para que possa ser regulamentada a produção de um novo produto, essa distribuição desse produto e o consumo desses bens e serviços. Então, a gente não fala só de um produto em si, mas de bens e também serviços. Então, é a vigilância sanitária que vai estar fazendo esse acompanhamento político-jurídico desses bens e serviços, tanto quanto a produção, distribuição e consumo. Então, a gente vai ver que há uma diversidade de problemas, de realidades e de risco. Nós não podemos falar que as pessoas que estão no Sudeste têm o mesmo risco de quem está vivendo no Nordeste. Então, os problemas que nós vivemos de saúde no Sudeste, ele é diferente das pessoas que vivem no Nordeste, que estão muito mais propensas a outras peculiaridades que talvez nós não estejamos tanto expostos. A questão da água, o saneamento básico, a gente vai ver que há uma divergência. Então, pensando nisso, que os municípios têm características diferenciadas, peculiaridades diferenciadas, é que a gente tem que perceber e tentar fazer uma análise dessas vigilâncias de acordo com cada individualidade. Então, aquele município tem somente um funcionário que responde por todas as vigilâncias. Aquele ali tem dois profissionais. E mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de ter um número reduzido e o que vai provocar para cada município. Então, a gente vai ver que existem três vertentes da vigilância da saúde. E aí a gente vê que existe um primeiro momento, a vigilância da saúde, equivalendo à análise de situações de saúde. Ou seja, existem situações e a gente vai analisar essa situação. Então, ela é caracterizada pela ampliação dos objetos da vigilância epidemiológica tradicional, doenças transmissíveis. E que vai contribuir para um planejamento de saúde mais abrangente. Então, a partir daquela situação, eu vou tentar planejar, pegar indicadores, fazer uma análise maior, para que eu possa abranger um número maior de pessoas que estão sendo acometidas por essa doença transmissível ou não. A ampliação dos objetos, ela vai abarcar tanto a investigação, buscar ali a questão da análise dos dados, que é muito importante, aquilo que eu falei com vocês, a perspectiva quantitativa. Eu vou pegar indicadores e mostrar o que aumentou, o que diminuiu. Mas, às vezes, eu tenho que escutar aquela pessoa que está doente. Porque não é só pegar os indicadores por si só. Os indicadores por si só, eles dizem muita coisa, mas, às vezes, a gente precisa fazer essa análise conjunta, da perspectiva quantitativa com a perspectiva qualitativa. É um fato que aconteceu em uma das orientações de TCC de pós-graduação, em que uma das minhas alunas, elas propuseram, né, a falar de incidência de câncer de colo de útero, em um município que é rural, e o que a gente percebeu que nos cinco anos de análise, ninguém tinha aparecido com câncer de colo. E depois de dois, foi três ou cinco anos que tinha uma incidência enorme, acho que 15 casos. E, na verdade, ela pegou só os dados quantitativos. E eu falei, não, mas a gente tinha que fazer uma análise quantitativa para entender por que que, de um momento para outro, surgem tantas pessoas. E, com muito embate, a gente conseguiu ir lá, né, ela aceitou, era mais difícil para poder ir. E a gente conseguiu descobrir que, naquele município, durante três ou cinco anos, o médico que acompanhava aquelas mulheres era um homem. E, por ser de um lugar, né, de pessoas interioranas, as mulheres tinham uma certa resistência em procurar aquele médico para fazer os exames rotineiros, né, ali, ginecológicos. E aí a gente conseguiu perceber, conversando com essas mulheres e depois conversando com os gestores ali daquela unidade, que esse era o problema que tinha acarretado em função dessa resistência. Então, a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva de que os dados, por si só, eles dizem muita coisa, mas, às vezes, calçado com outros tipos de dados, eles podem nos trazer muito mais informações. Principalmente pensando nessa perspectiva nova da saúde, que não é só pensar como ausência de doença, mas outras coisas, né, outros fatores, outras variáveis que estarão atreladas a essa questão da saúde. Aí tem a segunda vertente, que é a vigilância da saúde como proposta de integração institucional entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. E a gente vai ver que foram as reformas administrativas e a criação de departamentos de vigilância, né, da saúde e órgãos similares, é que a gente vai ter esse suporte, né, vai dar um suporte maior a essas duas vigilâncias, né, ancoradas ali na Secretaria Estadual de Saúde, e isso acontece a partir da década de 90. Então, é um pouco recente ainda, né, talvez ao mesmo período que o próprio SUS. E a vigilância da saúde como proposta de redefinição das práticas sanitárias, né. Então, a gente vai ver que adota-se um novo modelo assistencial e que ele vai ter algumas características que são básicas, né. Que tipo de características são essas? São essas, são a intervenção sobre problemas de saúde, ou seja, existe um problema e nós vamos fazer uma intervenção a partir deste problema. Ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuo, ou seja, não adianta só encontrar o problema, mas a gente vai ter que ter uma atenção redobrada e sempre acompanhando esse problema. Articulação entre ações preventivas e de promoção, ou seja, nós não precisamos pensar só na questão da promoção, mas a perspectiva preventiva, ela é muito importante para as questões da saúde. E pensando na situação de intersetorial, né, e a questão do próprio território. Aquele que eu falei com vocês, a questão do território, é claro que a gente vai ver que ele é muito mais do que a questão do espaço, né, do Nordeste e Sudeste, mas as relações que se estabelecem num dado território. Então, a gente vai dizer, por exemplo, que existe, vamos pensar numa perspectiva do favelismo, né, da questão das favelas, que existe um espaço e que ali duas facções, elas dominam. Mas o que diz respeito que uma parte é de uma e uma parte é de outra? Existe uma linha cortando, né, para dizer, essa parte se refere ao leste, essa ao oeste, não, existe ali um território que é a relação de poder que é estabelecida e faz com que divide esses dois espaços sem precisar passar ali uma corda, ou passar um muro para delimitar a parte que é de quem. Então, cada um sabe muito bem, é muito bem delimitado na cabeça das pessoas quem domina qual lado. O que a gente vai perceber? Que essa vigilância, ela representa a possibilidade, ainda não concretizada, de organizar processos de trabalho em saúde. É um território que é delimitado, ou seja, bem marcado, para enfrentar problemas por meio de operações montadas em diferentes períodos do processo de saúde-doença. Então, ou seja, não precisa analisar só no momento inicial desse processo, mas ela tem que ser analisada ao longo do processo. Então, a gente vai ver que essa última vertente, ela vai apontar para a necessidade de mudança no processo de trabalho, inclusive como são feitos e como são vistos esses processos de trabalho, esses sujeitos que estão envolvidos, mas não pensar só na perspectiva do trabalhador, do sujeito que está ali envolvido diretamente no desenrolar desse trabalho, mas pensar nas pessoas que são os gerentes, os técnicos, os representantes e os próprios representantes da população. Então, nós não vamos ter uma análise muito isolada do sujeito, mas uma análise mais coletiva. E aí, Barcelos, ele vai afirmar que a análise de situações de saúde corresponde a uma vertente da vigilância da saúde, que prioriza a análise da saúde de grupos populacionais definidos em função de suas condições de vida, condições que abrangem também as condições de saúde e de acesso aos serviços de saúde. Então, pensar que a pessoa está hoje acometida por uma doença, mas assim, como que era o acesso dela? Tinha promoção? Tinha prevenção? Para que ela não chegasse a essa condição? E aí, a gente vai ver que tem as divisões de atribuições entre as vigilâncias nos estados e nos municípios. Então, a gente percebe que é essa divisão clara, aquilo que é de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Então, a gente vai ver que na instância federal, há uma atribuição mais clara de quem faz o que, principalmente quem dita as regras, quem formula as normas. E aí, a gente vai ver que existe na instância federal a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde, que desde 2007 passou a incorporar a saúde do trabalhador, a partir da perspectiva da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, é recente, né? 2007, a gente tem 10 anos. Atribuições à coordenação dos sistemas nacionais de alguns programas. A esfera federal tem algumas responsabilidades privativas Então, tem algumas atribuições que elas dizem respeito somente à instância federal. Se a gente falar, no caso, por exemplo, das vigilâncias, para registrar um produto ou um medicamento, isso é uma atribuição que é destinada, é delegada à União, e são eles que vão determinar esses registros, autorizar ou não, tanto registros de produtos quanto registros de medicamentos. A gente vê que essa discriminação, essa divisão, ela é importante para deixar bem claro, né? Quem autoriza o quê? Porque se qualquer município pudesse autorizar produtos e medicamentos, será que eles teriam ali as variáveis fundamentais para fazer essa análise, para autorizar? Teria um laboratório, uma equipe ampla para poder fazer essa avaliação e autorizar ou não esse produto ou medicamento? Então, por isso que é importante ter essa definição clara das competências de cada esfera para que a gente possa ter um trabalho exitoso nas vigilâncias. Então, a Anvisa, ela tem que avaliar o cumprimento de critérios relacionados à eficácia, à segurança e principalmente à qualidade dos medicamentos. Nós não temos como fazer essa análise, nós conhecemos pouco de algumas coisas, com exceção daqueles que estão já na área da saúde. Então, precisam de profissionais especializados para poder fazer essa análise e dizer é ou não é. Então, a gente fica mais tranquilo em relação onde existem esses órgãos para fazer essa regulamentação para poder fazer esse teste. Existe o controle sanitário em portos, aeroportos e recintos afandegários, no caso, a vigilância sanitária. Então, é ela que vai ser responsável pela elaboração de normas, principalmente sobre as ações de prevenção, controle de fatores relacionados ao meio ambiente, como repercussão na saúde humana. Então, pensar a perspectiva do ambiente que a gente percebe que todos nós utilizamos esse meio ambiente. Então, ele é um bem público. E, ao mesmo tempo, algumas empresas utilizam de forma discriminada e irracional e começam a poluir esse ambiente. Então, é um bem que é coletivo e que está sendo utilizado por uma empresa, por um grupo muito pequeno e que está sendo poluído e está gerando externalidade e situações adversas para a população de uma forma geral. Os limites de exposição humana, os riscos químicos e físicos com repercussão à saúde humana e a questão da vigilância ambiental também. O que a gente vai perceber? que em alguns municípios, como eu falei anteriormente com vocês, não existe essa separação de funções das equipes, ou seja, às vezes não existem nem várias equipes. Uma equipe, ela responde pelos diversos tipos de vigilância. O que a gente vai perceber? Que é muito essencial uma equipe, não apenas um profissional, ele é responsável por todas as ações referentes às vigilâncias, então não tem essa discriminação qual setor responde por quê, mas um profissional, ele vai responder por todas as ações que são referentes às diversos tipos de vigilância. O que a gente vai ver também? Que geralmente não são realizadas em alguns municípios, talvez os municípios menores, com menor recurso financeiro, que as ações das vigilâncias, elas não podem, elas não são realizadas, nem todas elas são realizadas em função desse quadro de pessoal que é menor, em função de não haver essa divisão clara das ações, de qual ação é de qual setor e outra situação que a gente vivencia é que muitos profissionais eles não são, eles não são ali efetivos no seu local de trabalho, então em função disso, a cada mudança de governo muda-se os personagens e isso traz um problema porque em muitos momentos a gente vai ver que aquela situação, algumas ações elas já estão bem encaminhadas, então muda a pessoa, automaticamente vai mudar ali as ações e a forma também de trabalhar. Então o que a gente vai ver? que isso acontece em maior medida, não quer dizer que é sempre nessas questões, mas em maior medida nos municípios de pequenos ou muito pequeno porte que eles vão sempre sofrer com essa escassez de profissionais disponíveis porque é muito comum esses municípios menores a população sair e ir para municípios maiores em função de estudo, de estudar, de estudos, em busca de melhoria da qualidade de vida, de novas oportunidades profissionais, então assim, há um número reduzido de pessoas e em função disso a gente vê que há uma escassez, são poucos que voltam para o seu município de origem depois talvez de terminar ali seu curso superior e todo o ingresso ali na parte estudantil. Então o que a gente vai perceber? Que no final da década de 90, muitos municípios ainda não tinham secretaria de saúde e a gente vê a importância, inclusive na videoaula relacionada à disciplina anterior, Fundamentos e Diretrizes do SUS, que a gente vai ver que o próprio Ministério da Saúde, ele demorou para ele ser só o Ministério da Saúde, ele era Ministério da Saúde, mas sempre vinculado também à questão da educação. E a gente vê como que é tão imensa a proporção e o leque do que a gente pode ser discutido, as variáveis, os problemas que a gente enfrenta na saúde, para ela ser discutida com outra secretaria. Então ela realmente precisava dessa individualização, embora as ações sejam transversais, a saúde vai estar sempre dialogando com outras secretarias também. O que a gente vai ver? Que quando não existia esse serviço de vigilância organizado, delimitado, geralmente, majoritariamente, era discutido como uma vigilância sanitária, então colocava-se como vigilância sanitária. O que a gente vê hoje é que para abarcar essas diversas ações de vigilância, que vai utilizar muito o jargão o termo vigilância em saúde ou vigilância da saúde. E aí tem uma citação aqui do Medeiros, apoio de Abrúcio, que as organizações da esfera estadual, ela mimetiza da federal para facilitar o recebimento dos recursos financeiros e da cooperação técnica. Então assim, a gente percebe que há essa necessidade de repasse da esfera federal, estadual, para o município, que os recursos são mais parcos. Então a gente percebe que existe essa relação direta e que há essa relação de dependência em relação aos recursos para que possam serem realizadas essas ações na área da vigilância e também para que haja uma cooperação técnica, ou seja, haja uma capacitação daquele corpo profissional que ali está atuando. E aí a gente entra no tópico o desigual desenvolvimento dos componentes da vigilância da, na, a, em saúde, que a gente vai perceber que no Brasil ela não se constituiu de forma linear, ou seja, todos se desenvolveram ao mesmo tempo. Então a gente vai assistir que em alguns momentos a vigilância sanitária desenvolveu mais que epidemiológica, mais do que a saúde do trabalhador, mais do que ambiental. Então a gente diz que o desenvolvimento foi desigual. E como comparar uma coisa que não é igual? Eu posso comparar duas pessoas pela estatura, pelo tamanho, pelo peso, sendo próximos ou homogêneos. Mas eu não posso, talvez, comparar pessoas que estão muito desiguais. Então a gente vê que no tempo, ao fazer essa análise da vigilância, que ela sofreu mutações e ela não ocorreu de forma linear. E a gente percebe na Constituição Federal, uma publicação de 2000, que houve, que define que sem prejuízo dos serviços assistenciais deve ser conferida prioridade às atividades preventivas, em cujo escopo estão incluídas as vigilâncias. Então, assim, dando grande ênfase à questão preventiva, porque se nós somos firmes e há uma destinação de investimento para a prevenção, logo, a gente não tem a doença. Então, assim, a própria Constituição assegura e define e diz que se não tiver prejuízo, a gente tem que dar prioridade, a gente tem que fazer essas ações realmente preventivas. Então, ao setor de saúde, ele era responsável pela vigilância sanitária epidemiológica, e aí ele participava de que forma? Colaborando em ações de responsabilidade mais diretas de outros setores governamentais. Então, pensando na perspectiva do saneamento básico, que está muito ligado à questão da saúde, as pessoas que não têm acesso a saneamento básico, elas são mais vulneráveis, né, a serem cometidas por agravos ou qualquer tipo de doença, controle das substâncias tóxicas e também radioativas. O que a gente vai ver? Que essa degradação, né, essa forma não linear, ela contribuiu para esse desenvolvimento desigual das vigilâncias, tanto na perspectiva institucional, também quanto conceitual, no próprio âmbito da saúde. Então, o tema ambiente, ele entra na agenda política científica, global, na década de 90. Nós vamos dizer que os próprios movimentos que ocorreram no Brasil na década de 70, que pensa a partir dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, ele ocorre com o próprio exílio de muitos brasileiros, né, eles são exilados em função do momento que a gente vivia ali militar no Brasil e em função disso, quando eles retornam, muitos deles foram para países desenvolvidos, né, até então chamado países desenvolvidos. E quando eles voltam, eles voltam com análise muito diferenciada daquilo que a gente tinha no Brasil, ou seja, vamos pensar o meio ambiente de uma forma diferenciada. O que que acontecia? Naquela época, o Brasil e a China diziam, pode vir qualquer indústria para aqui, porque nós precisamos de trabalho, nós somos países que naquela época eram chamados de subdesenvolvidos e hoje tem uma nomenclatura de vias de desenvolvimento, mas naquela época eram países subdesenvolvidos que precisavam em grande medida que fossem explorados para que as pessoas tivessem acesso ao emprego, enquanto muitos países desenvolvidos estavam fechando as portas para essas empresas altamente poluentes, né, então a gente vai ver que a força maior, isso na década de 60 e 70, ela vai ganhar realmente com a, na década de 90, com essa conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como a Rio 92, que foi gerar essa Agenda 21, né, que são recomendações, né, de uso desse meio ambiente e como as empresas elas têm que se portar diante dessas recomendações. No plano internacional, a gente vai ver que os países industrializados, eles consolidaram, né, eles estavam mais avançados nas propostas de vigilância ambiental em saúde pública e pensando também na vigilância em saúde pública. Aqui eu coloquei para vocês, né, uma figura, né, para mostrar quais são os fatores determinantes e condicionantes da saúde e a gente vai ver que nesse primeiro momento aqui, né, na base desse gráfico, né, dessa figura, que tem os fatores que eles são, são determinantes, a questão da idade, do sexo, né, os fatores hereditários. Então, eu não posso dizer que a minha família tem hereditariedade de diabetes e que isso não vai me afetar. Então, é claro que não só isso, né, eu posso ter na família muitos diabéticos e também hipertensos e posso não ter, né, eu não posso ter herdado essa herança, né, da minha família. Mas associado a essa questão da idade, do sexo, esses fatores que são hereditários, né, a gente tem um estilo de vida, né, então assim, eu sou, eu estou, por exemplo, eu tenho, a minha família é diabética, eu estou, talvez, acima do peso, não faço atividade física, então, o meu estilo de vida também vai condicionar se eu posso ou não ter uma doença, é claro que isso é uma probabilística, né, uma probabilidade de ter, não quer dizer que eu vou ter porque eu faço isso, então a gente vai ver que na academia a gente nunca é cético em relação à situação, mas sempre a gente tem que investigar para saber se realmente isso afeta ou não afeta, então a gente vai ser, sempre ficar, pode ser ou pode não ser e vai ter sempre os porquês. A gente vai ver que existem as redes sociais e a partir dessa perspectiva a gente vai ter que pensar na questão da habitação, do saneamento, das condições de vida e de trabalho, eu posso não ter a seriedade, uma idade ser, uma idade boa, o meu sexo, não ser um sexo que condiciona ou que me permite ou que determina que eu tenho um certo tipo de doença, mas a minha própria condição de vida, a forma que eu trabalho, o trabalho degradante, ela vai me expor a algumas situações de saúde, e por fim as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, então é nessa perspectiva da saúde que não é mais vista como ausência de doença, a gente vê que a gente tem que pensar e considerar vários fatores que não só ausência de doença. Aí a gente vai ver que é importante ter a integração de três elementos ao estudar essa questão da vigilância, que é a vigilância de efeitos sobre a saúde, ou seja, o efeito vai incidir sobre a minha saúde, como agravos e doenças, tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância epidemiológica, a vigilância de perigos, por exemplo, ao acesso ou à questão dos agentes químicos, físicos e biológicos, e isso pode gerar, ocasionar doenças e agravos, eu não sei se vocês já assistiram, o Césio, eu acho que eu propus para vocês esse vídeo, o Césio 137, que vai mostrar ali uma família que encontrou uma cápsula de Césio e que levou para casa, para a família, e ali em Goiás aconteceu, e a gente vai ver o desfecho daquela situação, então o acesso àquele produto, o que ocasionou várias mortes, a contaminação, e muitas das pessoas até hoje são acometidas de agravos que foram relacionados a esse acesso, a essa exposição ao Césio. E a vigilância de exposições, que tem que ter um monitoramento de indivíduos, de grupos, a um agente ambiental e seus efeitos clinicamente ainda não aparentes, subclínicos ou pré-clínicos desafio para uma estruturação da vigilância ambiental. A gente vai ver que na década de 90 houveram várias propostas da vigilância ambiental, como eu falei com vocês, a gente começa a discutir isso na década de 90, até porque na década de 70, de 80, no retorno do exílio desses brasileiros, é que fica mais latente essa discussão da vigilância ambiental e também a vigilância em saúde pública, com financiamento do Banco Mundial, então a gente vai ver que inicia o projeto Vigisuz, que era uma perspectiva de pensar essa estruturação do Sistema Nacional de Vigilância, então esse projeto era para gerar essa estruturação e a institucionalização do tema ambiente no setor de saúde, ou seja, agora ele vai ser inserido e quem vai tratar a questão do próprio meio ambiente vai ser a saúde. No âmbito do Ministério da Saúde, a Vigilância Ambiental e Saúde foi incorporada ao Instituto Centro Nacional de Epidemiologia, o Seneb, que em maio de 2000, tornou-se responsável pela gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde, o SINVAS. Em 2005, esse sistema passou a ter uma sigla, SINVISA, Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, então foi incorporada a perspectiva ambiental. Eu coloquei uma figura para vocês aqui mostrando o que é a Vigilância em Saúde, que é algo maior, pensando na perspectiva geral, e ela está dividida entre Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Então, a partir dessas ramificações, a gente vai ter cada setor e o que vai tratar ali cada tipo de vigilância. Eu coloquei uma outra figura para dizer que a Vigilância em Saúde abarca a Epidemiologia, a promoção à saúde, a imunização, a capacitação, a questão da endemia, também os sistemas de informação, então ela vai ter um leque muito maior. E aí, quando a gente fala da Vigilância em Saúde, a gente precisa definir quais esses tipos de vigilância, fazer uma definição e saber o que tem em comum entre elas. Então, quando a gente fala da Vigilância Sanitária, que é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas Vigilância Sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse e da saúde. O que a gente vai perceber? Que é muito comum, a gente vê, às vezes, nos jornais, sempre nos veículos de comunicação, mostrando, às vezes, a Vigilância Sanitária foi ali e fechou aquela empresa porque as condições que eram feitas, aqueles produtos, não eram aquelas já pensadas e aquelas já normatizadas pela Vigilância Sanitária. Então, isso é muito comum a gente ver e ela vai fazer isso tentando prevenir, reduzir essas coisas, esse armazenamento, essa produção de produtos e para que a gente não gere riscos na nossa saúde. Então, ela vai controlar os bens de consumo que diretamente, diretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas do processo. Então, desde a produção até a venda, a distribuição. O controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente, diretamente com a saúde e a gente vai ver que quem vai dar suporte é essa lei 8080. Aí, eu coloquei aqui para vocês uma lupazinha investigando toda a questão da vigilância sanitária. Aí, a gente tem a vigilância epidemiológica, que é o conjunto de ações que proporcionam conhecimento à detenção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, que foi aquela figura que eu mostrei anteriormente para vocês, que fatores como idade, hereditariedade, condições de vida, condições socioeconômicas, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Aí, a gente tem a saúde do trabalhador, que é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica, ou seja, ela vai fazer uma interlocução com a vigilância epidemiológica e a sanitária para promover e proteger a saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos adivindo as condições de trabalho. Então, a gente pode pensar, inclusive, em um outro vídeo que eu propus para vocês, que é o corte de cana, como são as condições de trabalho e como que essas pessoas estão, a questão de saúde desses trabalhadores. E a vigilância em saúde ambiental, que é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento e a detenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Então, ela vai acompanhar sistematicamente essas questões ambientais. A gente pode lembrar de um exemplo claro, a Lidia Mariana. É claro que, talvez, a própria mídia não tenha divulgado tanto os agravos que foram gerados. A gente viu que a mídia esteve no início muito em cima para poder saber como são as resoluções. Mas e hoje? de como estão essas pessoas, como estão a saúde das pessoas que viveram aquele dilema ali há um ano, dois anos atrás. A gente vai ver que na definição de vigilância sanitária está claro que o conjunto de ações deve ser capaz de eliminar, diminuir, prevenir os riscos da saúde e de intervir nos problemas sanitários, podendo restringir direitos individuais para o bem da coletividade. Então, a gente vai sempre pensar que o individual vai estar associado ao coletivo. Então, se precisar intervir em algo que é individual para gerar o bem-estar coletivo, vai ter essa intervenção da vigilância sanitária. A gente sempre vai pensar na perspectiva coletiva. Então, essa capacidade de intervenção tem que ser potente. Como que eu vou chegar e dizer, não, você está querendo isso para você, mas não é interessante porque a gente precisa pensar na perspectiva coletiva. Não, eu quero aquilo porque eu quero enriquecer. Mas e o outro? Como que você está usando esse bem que é coletivo para o enriquecimento individual? E quando a gente fala que tem que ser potente, é porque essa vigilância tem um poder de polícia administrativa. Quando fala de polícia, a gente já pensa a coerção, a regra. E esse poder de polícia administrativa é o quê? Que é uma atividade exclusiva da administração pública que representa uma capacidade e também o dever de restringir ou condicionar as liberdades ou a propriedade individual, ajustando aos interesses da coletividade. Então, seu princípio básico é a supremacia do interesse público sobre o individual. E sua atuação se expressa em regulamentar, fiscalizar e quando cabível também punir. Então, esse poder de polícia vai sempre pensar no coletivo, quando for necessário vai fiscalizar, vai regulamentar, vai punir, sempre pensando no coletivo. A vigilância sanitária depois se estende para a vigilância epidemiológica, que é um bem público dotado de alta externalidade. Aquilo que eu falei com vocês. Todos nós, o ar, o meio ambiente, ele é coletivo. Mas se uma empresa altamente poluente ela vem para um certo espaço aqui de Montes Claros, vamos pensar o distrito industrial, ela está poluindo esse meio ambiente se ela não tiver os filtros que são necessários ali já colocados por esses órgãos de vigilância. E aí, o que vai acontecer? Que várias pessoas vão estar expostas a esse risco, principalmente as pessoas que moram próximas, não um bem coletivo que pode gerar uma externalidade muito grande. Todas as vigilâncias têm como um caráter de bem público, duas coisas diferenciam a sanitária das demais, que é o poder de polícia que nós falamos, que é regulamentar, punir, fiscalizar. E o efeito econômico direto que sua regulação no campo da saúde vai acarretar. Então a gente vai ver que com esse poder ele vai intervir diretamente em problemas sanitários, tendo uma atuação muito mais ampla sobre os interesses privados, mas pensando, eu vou atuar no interesse privado, mas para dar suporte à questão coletiva, ao benefício e ao interesse coletivo. Então a gente vai ver que ela sempre vai ter uma atuação autorizativa, que seja registro de produto, licenciamento, estabelecimento, autorização de funcionamento, ou seja, tem regras muito claras para que tenham que ser ajustadas e cumpridas. Então a gente vai discutir também a questão do risco, como que ele vai ser operacionalizado, como que ele vai ser gestado ali na questão da vigilância. E quando fala de risco, a gente fala, gente, você tem um risco de ter diabetes, porque você, a sua família, tem muitas pessoas que têm diabetes. Então a gente vai ver que é uma probabilidade. Eu tenho probabilidade porque várias pessoas já apresentaram isso. Então é uma probabilidade de ocorrência de um evento danoso, é um termo não técnico, mas tem diversas medidas e probabilidade de desfechos desfavoráveis. Então essa questão do risco ela foi pensada e foi discutida em maior medida pela saúde coletiva a partir da década de 70, pensando nessa ideia da prática epidemiológica para estudar os fatores que vão ser condicionantes e determinantes, por exemplo, de doenças crônicas. Hoje ela é utilizada de uma forma mais ampla, não só crônica, mas a perspectiva aguda ou crônica, que a gente chama de epidemia de riscos. Então o risco é um conceito que se refere à possibilidade, então não é que vai acontecer, mas é uma probabilidade ou uma possibilidade de ocorrer um evento. E isso pode gerar situações negativas para a saúde de um indivíduo ou para vários indivíduos ao mesmo tempo para o coletivo. Então é um conceito unificador, que é uma ação ou uma intervenção para melhorar a qualidade de vida da população. Então assim, quando a gente fala de processo de produção de trabalho, a gente fala da vigilância em saúde do trabalhador, que a gente vai pensar como que a produção, como que é o trabalho desse trabalhador, do processo de produção e consumo, que é a vigilância sanitária, e a questão da exposição a situações de risco, vigilância ambiental e epidemiológica. Então todas essas vigilâncias situam-se no campo da promoção e da proteção à saúde. Na perspectiva da epidemiologia, o risco está nos fatores, na aplicação de fatores e situações de risco. Então a gente tem que ver que há uma atuação importante da vigilância epidemiológica para minimizar esses riscos. Na engenharia, o risco vai nos auxiliar na tomada de decisão, então os cálculos devem ser feitos para que, por exemplo, um prédio possa não desabar, então ele tem que ser feito anteriormente, tem que pensar também na perspectiva ambiental. E nas ciências econômicas, que é uma abordagem mais quantitativa do risco. E aí vai definir os custos, qual o seguro, como que vai ser, qual que é o dano, o que pode gerar. E a gente vai ver que a norma técnica das vigilâncias é uma construção social que expressa as medidas preventivas considerando-se o risco e as características que são intrínsecas das tecnologias. Então, seja a condição de trabalho, como que é feito o processo de produção, que tipo de alimento, medicamento, equipamento está se usando. Então a gente vai ver que há uma característica bem marcante das vigilâncias, no plural, ela é o risco que não respeita a questão do território geográfico, divisas, fronteiras. Então, assim, há vários fatores que podem ser, que podem gerar um risco. Então, assim, não é porque eu estou nesse território que eu posso não ter risco. Até porque quando aconteceu ali aquela situação mariana, não ficou restrita, só aqui em Minas Gerais. Então outros territórios, eles sofreram ainda que a ação ela não fosse para lá. Não era, a empresa não estava localizada, mas ela gerou um certo agravo e situações ruins para outros estados. Aí a gente tem a questão do lixo tóxico, como exemplo, que eu coloquei, que é uma indústria que era de Minas Gerais e contaminou o Rio Paraíba do Sul. Então, aquelas pessoas dos municípios que estavam à margem, eles sofreram com esse lixo. O contraste agiológico selobar do Rio de Janeiro, mas quem mais comprou esses lotes falsificados foram o Goiás. então a maioria das pessoas que tiveram problemas foram os goianos e também pensar na perspectiva de conhecer as condições dos problemas de saúde da população. Então a gente tem que observar de forma, com o que é dado essa distribuição desigual do risco, a questão do adoecer, sempre pensando nos indicadores demográficos, socioeconômicos, ambientais e outra ordem. Então na ciência social a gente vai pensar sempre na perspectiva, como eu já falei com vocês, da abordagem qualitativa. Então a gente não vai pensar só naquele que está ligado à questão de indicadores econômicos, mas pensar na questão cultural, nas representações sociais. Na abordagem quantitativa do risco é diferenciar. O que é o risco? Há uma possibilidade e há probabilidade. Então a gente tem que avaliar a partir desses indicadores. E fatores de risco que não são necessariamente as causas do dano. Eles são de natureza probabilística, ou seja, a probabilidade de eu acertar na Mega Sena é de... Então há uma probabilidade, não quer dizer que eu acertarei a Mega Sena. E a gente vai ver que existe essa regulação dos riscos, todas as vigilâncias elas fazem isso. Então vão ter normas, técnicas e recomendações preventivas que vai fazer essa regulação econômica. E nessa perspectiva da regulação econômica é só a vigilância sanitária que vai fazer. Então essa regulação do risco pode ser vista em dois sentidos. O mais restrito como sinônimo de regulamentação, no ato de elaborar regulamentos, normas, e mais amplo pensando a análise desse risco. O que pode gerar, o que pode acarretar nas políticas de gerenciamento na questão da perspectiva do Estado. Então eu coloco para vocês uma figura também, vou passar rapidamente, o que seria essa vigilância em saúde, o que ela constitui, o que está mais envolvida essa vigilância da saúde. E as vigilâncias em si, elas estão no campo da promoção da saúde, elas ultrapassam a visão do risco, então elas vão propor o que? Uma transformação, como que tem que ser a questão do consumo, do trabalho, da produção, da inserção do cidadão, do trabalhador, como forma de melhoria da vida dessas pessoas, desses sujeitos. Então a gente vai ver que existem várias contradições, em função dessas contradições elas vão gerar tensões, então quando a gente fala da perspectiva do trabalhador, a gente vai sempre gerar um conflito entre o trabalhador e os donos dos meios de produção, ou seja, o capitalista, então assim, a vigilância tem que entrar para minimizar essas desigualdades que há, na verdade eu sou o dono do dinheiro, você trabalha para mim, então a vigilância ela vai entrar para regular e ver a questão, pesar tanto o lado produtivo, mas pesar também os interesses dos cidadãos, que muitas vezes eles são conflitantes os interesses. A vigilância em saúde do trabalhador, que é a questão do processo de trabalho, a vigilância ambiental, pensar na perspectiva da industrialização, a questão do meio ambiente, como que está o meio ambiente após essa industrialização e também uma questão de conflitos, interesse privado, então a gente vai pensar aqui em Montes Claros que a gente tem um distrito industrial, onde tem muitas indústrias, e aí pensar que a gente está vulnerável, as pessoas que são lá estão mais vulneráveis em função dessa poluição ambiental, como que acontece? Sempre o interesse privado tem que perpassar ou tem que ser preponderante em relação ao coletivo? Então a gente vai ver que essas vigilâncias no campo da saúde elas têm tentado se articular de menor ou maior grau para aumentar essa capacidade de análise e intervenção nos problemas que já são concretos. E o objetivo é melhorar essa qualidade da intervenção e promover sobretudo a saúde. Na prática, essas ações e intervenções elas geram também conhecimentos, elas estão de caráter interdisciplinar, ou seja, várias áreas elas vão estar discutindo essa questão e a gente vai ver que a Carta de Otaua é um dos marcos da promoção da saúde e tem vários conjuntos de valor, qualidade de vida, saúde, equidade, como a gente discutiu anteriormente na disciplina anterior e a gente vai ver que vai pensar a perspectiva das políticas públicas, dos ambientes e outras ações mais. As vigilâncias na requalificação dos seus processos de intervenção tem como princípio a intersetorialidade e o processo de objetivos, estratégias, atividades e recursos de cada setor são considerados segundo suas repercussões e efeitos nos objetivos, estratégias, atividades e recursos dos demais setores. Então, eu não posso pensar que o meu setor é mais importante, mas pensar que as ações do meu setor elas vão desencadear e vão gerar efeitos diretos nos demais setores. Então, tem que pensar sempre na perspectiva coletiva. aí a gente fala da vigilância de saúde trabalhador que não tem como a gente falar da saúde trabalhador e promover ações ou promover discussões que sejam desvinculadas aos sindicatos e ao Ministério do Trabalho. Então, tem que ser uma ação conjunta. A questão da vigilância ambiental, por exemplo, também não podemos pensar das ONGs, organizações não governamentais, pensar com outros setores, Ministérios do Meio Ambiente, como propor ações relacionadas ao meio ambiente. A questão da vigilância epidemiológica, a mesma coisa, a questão de pensar no avanço dessa política nacional quando pensa pela perspectiva da AIDS. Então, também chamar essas organizações não governamentais para conversar, para propor, porque a gente sabe que as políticas públicas são uma pressão dos movimentos sociais que estão ali lidando diariamente com aqueles problemas e vão em busca desse apoio do Estado. A vigilância sanitária, pensar nessa efetividade de ação sem participação das organizações não governamentais, então tem que pensar na perspectiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os institutos das zonas de casas, os portadores de patologias, entre outros. Então, a gente vai ver que há uma transição dessas vigilâncias e qualquer processo pode ser definido como um conjunto de ações sequenciadas, ou seja, existe uma sequência de ações que vão desencadear um objetivo maior e a gente vai ver que sempre tem um objetivo e uma meta a ser alcançada. Então, quando a gente fala dos elementos do processo de trabalho, a gente vai pensar a atividade a um fim, ou seja, o próprio trabalho, a matéria que se aplica ao trabalho, ou seja, objetos de trabalho, os meios de trabalho e a finalidade mais ampla do processo de trabalho nas vigilâncias é promover e proteger a saúde, atuando sobre os determinantes riscos de trabalho. No âmbito local, com muitas vigilâncias em saúde, a finalidade específica de reconhecer os problemas de saúde locais e atender as necessidades de saúde em seu território, sempre dinâmicos. Então, é lá que a gente vai estabelecer as relações entre pessoas no seu cotidiano no livro diário. Então, a gente, como eu falei anteriormente com vocês, o território é sempre um campo de atuação, né? Então, também uma inspeção do poder público, a estratégia de saúde da família, ela abarca ali um certo território, a outra de outro bairro, outro território, então, ele tem uma determinada área, ele tem uma população, uma instância de poder. As necessidades sociais de saúde, os problemas, eles são identificados em forma e delimitam os objetos de processo de trabalho. Então, para identificar isso, é complexo, né? Porque são vários problemas de saúde. Então, assim como é complexo identificar, também é difícil entender e conhecer esses problemas de saúde. Então, para isso, a gente tem que utilizar de algumas variáveis, de alguns instrumentos para conseguir fazer essa identificação. Então, no enfoque clínico, a gente vai ver quais são os problemas na questão biológica e individual. No epidemiológico, a gente vai ver os problemas em grupos populacionais. Aquela população, ela está vivendo em questão epidemiológica, em função de quê? Tem a questão do social, que vai ver quais são os problemas daquela população, como que foi o processo de desenvolvimento econômico, social e político daquele determinado lugar. Quais são os problemas que essas pessoas vivem em função dessa desigualdade, talvez, no desenvolvimento econômico e social. Então, a gente vai ver que cada enfoque, ele tem um objetivo e uma intervenção. Então, a gente vai ver que no diagnóstico e tratamento ao enfoque clínico, é quando a gente pensa o controle sanitário, é o enfoque epidemiológico e a intervenção sobre os determinantes sociais é o enfoque social. Então, esses problemas e intervenções na área da saúde, ele não se limitam somente à questão da saúde, principalmente porque a saúde, ela passa a ser vista não só como a ausência de doença. Então, abarca a questão social, abarca a questão econômica, então, isso tudo vai estar emaranhado para discutir e pensar a perspectiva da saúde. Pessoal, nós chegamos ao final da nossa primeira videoaula, nós estudamos ali a unidade 1, estarei com vocês no fórum, espero a participação de todos, a discussão, sempre pensando na perspectiva de uma interlocução entre os colegas, eu estou aqui para contribuir, dialogar com o meu colega, haja vista que nós temos um contato muito parco, o contato é todo na plataforma. Foi proposta também uma atividade avaliativa e o objetivo dessas atividades avaliativas não são dificultáveis de vocês, mas sobretudo é colocá-los próximo dessa realidade, então não tem como formar gestores em saúde sem que a gente conheça a realidade do nosso município, do município que a gente trabalha, do município que a gente mora. Então o objetivo é colocá-los próximo dessa realidade para dizer depois enquanto gestor que vocês tiveram oportunidade de ir logo, conhecer e principalmente vivenciar um pouquinho dos dilemas e também das situações positivas que a gente vive na saúde. Então foi um prazer, até a próxima!